Uma coisa que todo piloto virtual tem a curiosidade de saber sobre isso aqui ó Óculos de realidade virtual E hoje a gente vai ter a oportunidade aí de testar um Oculus Quest 2 E eu vou te dar a minha opinião sobre o que é melhor Três monitores ou óculos de realidade virtual Então é isso, eu sou Vitor Gens, piloto profissional com Vitória na Stock Car E já te convido aí pra comentar aqui embaixo Qual que tu prefere? Três monitores, realidade virtual e é isso aí Bora pro vídeo, vamos acelerar Ó galera, e pra testar tudo isso eu vim aqui na fábrica da Xtreme Sim Racing E aqui ó, deixa eu te mostrar o equipamento aqui que a gente vai usar cara Pra começar, o óculos vocês já sabem qual que é É esse aqui ó, um Oculus Quest 2 Aqui a gente tem um motor, uma base do volante aqui Que é uma Sim Magic Alpha Mini com 10 Nm de força Com um volante GT4 bem interessante aqui E pra suportar tudo isso, a gente tá com um cockpit X aqui da Xtreme Sim Racing Com uma base motion inclusive da Hill Drive E vamos ver aqui ó, pedal, esses pedais aqui ó São uns pedais bem diferentes aqui também da Sim Magic Tu pode ver ó, que eles são pedais hidráulicos Então tem um feeling bem diferente aí que tu sente né Ó, eu puxa com a mão aqui eu mal consigo pressionar ele Mas tem sentimentos bem legais aí sobre esse pedal Então é isso aí, bora sentar na caranga e ver como tudo isso fica Ô galera, isso aqui é uma viagem Eu tô na saída do lago aqui ó No meio de Interlagos De boa, aqui o asfaltinho ó Aqui a caranga Ó aqui ó Aqui a caranga que eu vou andar Pera aí, deixa eu entrar aqui ó Tô passando por dentro da porta aqui Pera aí Que bagulho insano Caralho Meu Deus cara, essa coisa de olhar No, olha aqui ó Eu miro no meio da tela Olha só Pisquei? Tá brincando? Cara, a sensação de tá de macacão amarrado É insana Simplesmente Insana O braço com luva, cara Olha aqui Tô com meu braço com luva, velho Meu Deus Me deu um pouco de vertigem só Ai, 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 ai Me dá um pouco de vertigem, cara Deixa eu ver Eu tô fazendo muita curva Pera aí Cara, impressionante que eu já andei nessa Mercedes GT3 real, né O painel é exatamente tipo esse E o volante, cara É muito impressionante ver ele Porque ele tem exatamente os botões no mesmo lugar E isso dá uma sensação muito louca Bom O que eu posso falar assim Já de primeira vista Eu tô aqui com um óculos Quest 2, tá? Eu sinto assim, ó Que Cara, é muito louco, velho Eu não consigo parar de olhar pra baixo pra me ver de macacão, cara Que loucura Que loucura Ó O meu primeiro problema, só É que eu tô com... Quando eu começo a fazer a curva, velho O meu corpo faz uma sensação meio estranha Que parece que eu tô, sei lá, meio tonto, assim É um troço que precisa andar um pouquinho pra cabeça acostumar, eu acho, sabe? Mas é impressionante a sensação de imersão, cara Olha aqui Caralho, velho Dá pra olhar pro lado aqui, ó Vê o carro andando do lado de ti, cara Não, insano Simplesmente insano Opa Ó, eu já tô dando uma segunda volta aqui Já me acostumando um pouco Tá com algumas ajudas ligadas aqui Mas não tem problema, a ideia é só a gente sentir Um pouco aqui da sensação que é Às vezes eu sinto a imagem um pouco, tipo Eu tô acostumado com um monitor de 144 Hz, né, cara? Então eu sinto, às vezes, a imagem meio... Um pouquinho quadro a quadro A resolução é boa, mas, tipo, não é uma resolução do monitor Eu ainda vejo algumas coisas um pouquinho pixeladas, assim É claro que, meu, tem muita configuração, tem muita coisa pra fazer Eu tenho pilotos que participaram da minha mentoria Que é a mentoria de um ano de pilotagem em 30 dias E eles disseram que, meu, conseguiram chegar em resoluções aí muito boas Nesse tipo de óculos Olha aqui, cara, dá vontade de pegar o espelho retrovisor, cara Dá pra ajustar o espelhinho Muito louco, muito louco Uma outra coisa que eu percebo É que, tipo assim, eu olho pro painel aqui E a resolução do painel, ela não é 100%, tipo, lisinha, sabe? Então ele tem esse lance que eu percebo um pouco Mas que é bem detalhe aí Tipo, comparado à imersão que ele dá E principalmente isso aqui, ó Me olhar de macagão, cara Que loucura Muito top Vamos lá Que bagulho louco Galera Uma parada assim, ó Diferente Realmente te dá uma sensação de imersão muito grande Eu vou dizer o que eu acho sobre o VR Vou aproveitar aqui É claro que Eu fazia muito tempo que eu não tinha andado num VR E senti essa sensação de novo É uma parada muito irada É... A questão pra mim Principal do lance Assim, eu uso muito Os três monitores Tá? E eu sempre recebo a pergunta, né? O que que é melhor? Três monitores Ou VR, né? O óculos de realidade virtual E a minha resposta, cara Ela continua sendo a mesma De algum tempo atrás Pra mim Os três monitores Pra um mundo tipo Mais competitivo Que tu vai ficar horas e horas ali Guiando Tentando achar o limite da caranga Tudo mais Eu, por exemplo, faço live Eu gosto nesse olho no olho Assim, né? De tá ali Olhar pra câmera Olhar pro chat E tudo mais No VR Tu fica mais tipo Imerso no teu mundo Então pra mim Que faço live Por exemplo Já complica um pouco E eu também acho que o VR Pelo óculos tá Tão perto do teu olho, né? Ele tem um certo peso E tudo mais Eu acho que Seria um pouco cansativo Ficar tipo Quatro, cinco horas Que nem às vezes Eu faço live De cinco horas e meia Com VR, entendeu? Então se eu for te dizer Se tu quer convidar um amigo Pra tua casa Botar ele numa sensação Mais imersiva possível Que ele nunca mais vai esquecer O bagulho VR Vai que tu vai ter Uma sensação Insana Indescritível Me olhar E tá de macacão Com cinto amarrado Que isso? Agora Pra tu Guiar no competitivo Eu Continuo preferindo Os três monitores Para que tu consiga aí Ter Tu tem também aí Uma proporção De um pra um Das coisas, né? Nos três monitores Bem ajustado Tu consegue ver o carro Do tamanho que ele é Tipo Tem um carro na tua frente Que tá no tamanho De um pra um Vamos dizer assim E isso pra mim Foi o boom Que eu tive Quando eu andei Com os três monitores Pela primeira vez Quando eu andava Com um monitor só Eu ajustava O meu campo de visão Dentro do carro Como se eu tivesse Sentado um pouco Mais pra trás Lá pro banco traseiro Do carro O que me dava Um pouco mais De ângulo de visão Pra eu ver os carros Do meu lado E tudo mais Eu achava que assim Era o melhor Quando eu tive Três monitores Eu vi como É mais legal Quando tu entra Atrás de um cara E tu vê que o cara É do tamanho real Do tamanho Que quando eu ando No real Eu vejo ele Então Essas pra mim São as principais Diferenças Entre os dois Antes de mais nada Coloca nos teus comentários Aqui o que que tu acha Qual que é o que tu prefere Se tu pudesse escolher Tu escolheria Três monitores Ou o óculos De realidade virtual Aí Ó Então agora Vamos lá Agora tamo com O motion ligado Aqui Então a gente vai sentir Mais um Mais uma sensação Aí que é a Plataforma se mexendo Cara Agora eu já comecei A A parar De sentir Tão estranho Quando eu Dobro a primeira Vez Assim Sabe Antes Eu tava ficando Mais enjoado Agora já Comecei a sentir Mais normal Cara Esse ajuste Que a gente tá usando De plataforma Motion Ele Mexe pouco Eu acho assim Eu A plataforma Com o VR Ela é interessante Cara Porque É como se tudo Mexesse junto Assim né Como se tu tivesse Dentro do carro Vamos ver Essa freada Do S aqui Ó Ai 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 Frei muito dentro Ó Peguei uma zebra Aqui E eu sinto Bem os bumps Assim Sabe Eu ainda Por exemplo Cara Eu sou muito Sensível A movimentos Tipo esse De freada Que ele Vai pra frente Aqui Sabe Eu Acho que ele Poderia ir Menos pra frente Essas coisas São ajustáveis Sabe Então O meu ajuste De plataforma Motion Apesar de eu Não De maneira Competitiva Assim Eu não achar Tão Tão Uma parada Que Eu Eu colocaria No meu Assim De imersão De imersão Eu acho Muito legal Mas acho Que é importante Limitar Os movimentos Tem gente Que bota Aqueles movimentos Quando cai Pro lado Assim Sabe Simulando Uma Uma força Lateral Isso É um movimento Que eu não gosto Esse aqui Tá sem O que eu acho Já Bem mais Irado Eu sinto Quando eu Troco De marcha Também Que ele Faz um movimento Bem parecido Com O que a gente Sente No carro Sente Um Um tranquinho Leve Assim Sabe Ele até Tipo Salhando Um pouquinho Essa troca De marcha Mas é legal Pra sensação É É louco Cara Quanto mais Vai andando Mais vai acostumando Eu comecei Já a acostumar Agora com a sensação Aqui Ó galera Uma coisa Importante Aqui Eu tô mexendo O óculos Tá E ele tá mostrando Ali a imagem Que tá aparecendo Ali na imagem É como se A resolução Ela tivesse Perfeita Eu tô olhando Na tela Aqui A resolução Tá perfeita Mas quando eu pego Olhando No óculos Ele fica Meio Serrilhadinho Como se fosse Aquele Anti-Alayer Sabe Aquelas coisas Que deixam As linhas Um pouco Mais serrilhadas Então A resolução Por mais que a gente Tá olhando Aqui Tá perfeita No óculos Ele é Um pouquinho Diferente Então Eu confesso Que eu não sei O quanto Dá pra configurar Ele Esse computador Que a gente Tem aqui Não é O mais Porrada De todos Pra rolar Um óculos De realidade Virtual Mas Comenta aqui Embaixo Se tu tem Alguma experiência Com esse tipo De óculos Se tu consegue Deixar realmente Legal Assim Essa resolução Pra Do mesmo jeito Que a gente Vê na tela Aqui Tem essa curiosidade Bom Depois de andar Um pouco mais Dar mais voltas No óculos Eu consegui Tirar um pouco A sensação Inicial Que eu tive De um pouco De vertigem Uma labirintite Um enjoo Sei lá O que que era Que ela foi saindo O corpo Foi O cérebro Na verdade Foi Acostumando E apesar De agora Os óculos Não precisarem Mais Todo aquele Monte De Sensor Pra ver A posição Que tá A tua cabeça E tudo mais Agora é só Um USB Que liga E tá tudo certo Ainda faltam Pra mim Algumas coisas Que eu gostaria Que fossem melhores Eu ainda acho Um pouquinho Pesado Pra ficar Muitas horas Apesar de que Eu vejo Que melhorou Muito A linha de conforto E tudo mais Mas pra ficar Várias horas Eu tenho certeza Que sentiria Essa diferença Eu sinto Que a resolução Ainda Da imagem Ela não é Perfeita Eu gosto Dessa resolução Top Assim Que os monitores Acabam Te dando E por fim Pra mim Cara Essa coisa De ficar Muito tempo Com a visão Perto de uma tela É uma coisa Que quando Eu saio Por mais Que eu não Tenha andado Tanto Óbvio Que eu não Tô tão Acostumado Eu sinto Assim Que eu tô Meio Meio Zonza Meio Nárnia Sabe Mas Essas são As minhas Opiniões Eu gostaria De saber As tuas Aqui embaixo Nos comentários Te convido Pra se inscrever No canal Pra aprender Sobre técnicas De pilotagem Pra tu evoluir No automobilismo Virtual Buscando vitórias E é isso Aqui ó Do lado Eu vou deixar Um vídeo Que eu fiz De um review De outros equipamentos E aqui no outro Eu vou deixar Algumas corridas Aí Que tu vai poder Aprender Algumas técnicas Valeu Até a próxima Fui